No último episódio não levamos o brasileiro, mas de hoje não vai passar, torcedor. Hoje vamos finalizar a temporada e um empate contra o Cuiabá e o brasileirão é do Amazonas FC pela primeira vez na história. Corre rapaziada, tranquilidade, começando mais um episódio da Master Liga com o Amazonas FC e esse aqui é o jogo rapaziada. Esse aqui é o jogo, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá irmão, é um empate. E uma vitória também, uma vitória é um empate, já coloca aí nós como campeão brasileiro, 6 chances para ninguém. Rapaziada, os outros confrontam, nem importa, claro, tem um Atlético Paranense que vai pegar o Bahia, vai precisar fazer a sua parte. Mas vai ter que torcer muito irmão, porque são 18 pontos de vantagem. Irmão, não vai precisar só de um milagre, vai precisar mais que um milagre aqui para os caras conseguirem tirar esse título brasileiro do Amazonas FC. E se você não assistiu o último episódio, o card é aqui em cima, no link da descrição, tem a playlist completa dessa Master Liga. E deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo rapaziada, dá aquela moral para nós. Comenta aí embaixo rapaziada, comenta aí embaixo, porque esse aqui é o último episódio dessa temporada. Vamos ter sim mais uma temporada e aí será a última temporada com o Amazonas FC. E acredito eu com o Rogério Senna e tá rapaziada, o Rogério Senna está para encerrar o seu ciclo no Amazonas FC. Mas no próximo episódio aí, na próxima temporada, a gente conversa um pouco mais sobre o que vai acontecer na próxima temporada. O que vamos ter de objetivo aí. Vamos seguir para esse, que é o que importa aqui. Que é meu time já está até montado. Eu já até mudei o time rapaziada. Meu time não vai mudar, vai ser isso aqui mesmo. Vai ser Jailon Rony e Gabel Verão. Lembrando mais uma vez que o André Henrique briga pela artilharia né rapaziada. Um gol do Cristaldo aí, um golzinho ali, ele já empata ali com o Cristaldo com 12 gols. Se fizer 2 gols já ultrapassa e aí tá ligado né. E aí é torcer para ele cantinar a artilharia. Pelo menos para um jogador nosso aí terminar com o maior destaque nessa temporada né rapaziada. É campeão irmão, é isso mesmo. Podemos gritar é campeão no jogo de hoje. Bora, vambora, vambora mais horas da FC, vambora para cima. Vamos jogar com uma câmera diferente rapaziada. Vamos ver se essa câmera aqui dá certo mano. Menino, girou bem, bateu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. No final do primeiro tempo. Tentar jogar com essa câmera aqui na última temporada. Testar, vamos ver. Nessa último jogo da temporada aqui. No último jogo eu não sei né. Vai que a gente perca aqui né. Mas acredito eu que seja o último jogo sim. Olha o DJ. Eliel. O cara tirou ali. Tá bom. Não tá. Não, atrave. Rebote. Ah, ele perdeu o gol. Ele perdeu o gol, mano. Como que ele perdeu esse gol ali? Caraca, irmão. Não pode perder uma chance dessa. Shailon, cruzamento, cabeçada. Vamos, Elton. Vamos lá, Shailon. Segundo pau, André. Pode levantar, torcedor? Já pode comemorar, filho? 1 a 0. Gol de cabeça, hein, cara. Gol de cabeça do André. Ele que não fez o teu gol de cabeça. Nossa, isso aí, pô. Que isso, velho. Eu só cruzei. Parece que essa câmera dá mais visão, rapaziada. Vou tentar jogar com ela, cara. É um pouquinho complicada, mas parece que dá mais visão pro jogo. Cruzamento lá no segundo pau. O Andrézão subiu no terceiro andar em cabeceio e fez o gol. Isso aí, Andrézão. Boa, mano. Bom, agora a Ana vai tirar os caras aqui. Vamos colocar o Atz. Então, vou colocar o Campas. Vamos partir pra... O Naldi, não, né? Vamos partir pro Pablo Maia aqui. Isso aí. Vai ter o Matheus aí que botar o JP. O Andrézão já fez o dele, empatou. A gente pode colocar até o Solomon aqui, né, mano? Até o final ali, vou lembrar de mudar a abraçadeira. Se for realmente campeão ali. Se manter o pra cá. Bateu o Dejéia. Boa, Dejéia. Se eu tomar esse gol por causa de tu, Eliton. Se eu tomar esse gol por causa de tu, Eliton. Na moral, parceiro. Não era pra você fazer isso, não, mano. É nossa. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Quem vai levantar essa taça? Não, vamos de parar, vai. Parazinho vai levantar, mano. Voltou com moral pro time. Voltou com moral. É isso aí, torcedor. Comemora. Rogério Senna levanta pela primeira vez na história o seu campeonato brasileiro com a Mazaras FC. O Cuiabá aí fica desacreditado, não sei o porquê. Não sei o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro com ele, não me lembro agora. Mas o importante é isso aí, ó. Até chegar com a memória, ele vai ser levantado mais uma vez pelos seus jogadores. Porque o homem vem pra fazer história que fez, né, mano? Fez o que fez. Próxima temporada. É, vir com tudo aí. É tentar o que dá. É buscar alguns objetivos que o Rogério Senna e que a Mazaras FC tem. Pra finalizar essa Master League com chave de ouro. Mas tá bom, cara. Grande título. Tá aí, ó. Levanta a Parazinho. A capitão merece, né, cara? Foi emprestado muita vez e voltou. Voltou com moral. Voltou bem. E aí merecemos a taça do Campeonato Brasileiro. Campeão Brasileiro. Ninguém tira mais, parceiro. Respeita a nós. Tá aí o homem. Tá aí o time. Vambora. É isso. Dois títulos nessa temporada tá bom, rapaziada. Muito bom. É isso. Boa. É isso aí, mano. Campeão Brasileiro 1x0. Vão ver o Atlético Paranaense. É, tinha vencido, né? Mas, como eu falei, né? Era uma vitória e um empate. Já resolvia na situação do Campeonato Brasileiro. E tá aí, ó. 58 pontos para o Atlético Paranaense. 76 pontos. 26. 23 vitórias. 7 empates. 3 derrotas. 48 gols feitos. 14 gols sofridos. E 34 de saldo de gol. Aí, né? Disparado, né? Claro que dá falta aí com umas 5 rodadas para acabar o campeonato. Mas, já somos campeão, né? Não tem como tirar isso mais. Cruzamento de chale foi exatamente o que eu queria. A gente espera é trabalhar no próximo jogo. O próximo jogo já não importa mais, né? Tá aí grande campeão, né, rapaziada? Você bateu basicamente campeão. O time terminou a partida. Qualquer morou muito no vestiário. O Campos foi convocado para a seleção dele. Gabriel Verão aí falando. É claro que eu queria ser convocado. Mas, não importa. Por enquanto, eu vou. Caraca. O Gabriel Verão já tem meses que tá tentando ser convocado na seleção aqui. Bom, vamos lá para a artilharia do Campeonato Brasileiro. Por enquanto. Ah, que isso. Olha o Cristaldo. Olha o Cristaldo, velho. O Cristaldo simplesmente meteu um hatch trick no último jogo, mano. Que isso. Que isso. Mas é um Andrezão que se vire, né, mano? Ele que se vire para pegar a artilharia. Porque vai simular todos os outros jogos. Não precisamos mais jogar. Nós somos campeão. Quem sabe ele ainda consegue pegar essa artilharia aí. Mas ainda terminou bem, André, né, cara? Terminou bem. Bom, agora é simular, né? Vamos simular aqui. Vamos lá simular as partidas. 3x0 no Creme. É. Pensou com o hatch trick do André? Pensou com o hatch trick do André, cara? Olha aí. O Atlético Brasileiro empatou. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Bom, seguindo a simulação. Cadê? Seguindo a simulação. Pula a partida. Vamos lá. Quarta-feira do Atlético Paranaense, né? Tranquilamente. Que isso, cara? Que mais de 20 pontos, irmão? Que isso, cara? Filharia do Andrezão. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Dois gols. Dividiu para dois gols. Ele fez um contra o Grêmio. Fez um agora. Mais dois gols. Ele chega no Cristaldo, hein, cara? Vamos lá. Simula mais uma rodada. Tem mais três rodadas. Vencemos o Bahia. Pode ter sido o gol dele. Botafogo roubou a posição. E nós já está com 85 pontos, irmão. Que isso. Esse cara está com 62. Simula mais um. Simula mais um. 3 a 1 no São Paulo, hein? Quem sabe ele fez gol de novo, hein? E olha aí, hein? Olha aí. Todos esperam muito o Atlético. Pega, Cristaldo. Pega, Cristaldo. 16 gols. Empatou com o Cristaldo. Metemos uns dois golzinhos. Acho que o Cristaldo não pega mais, hein? Bom, vamos lá, né? Vencemos? Vencemos o Red Bull Bragantino. Para finalizar a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu. O Botafogo empatou. Não importa, irmão. Não importa mais. Estamos com uma vantagem muito grande. São 91 pontos para o Amazonas FC. 66 pontos para o Botafogo. E terminamos com 25 pontos de diferença. 28 vitórias. 7 empates. 3 derrotas só no Campeonato. 62 gols feitos. Gols sofridos. 18. Fomos melhor. Melhor defesa disparado. Saldo de gols. 44 de saldo, irmão. Podia tentar na próxima temporada ser campeão em 20, hein? Mas Campeonato Brasileiro é complicado, né, cara? É muito difícil. Vamos lá, vamos lá, ó. Time da temporada. André Henrique, Lucas, Figueiredo, hein, rapaziada? Figueiredo como time da temporada, hein? Cristaldo ali com também Bobadilha, Fabrício Peralta, Igor Gomes, Patrick Lanza, Lucas Alter, Lucas Patrick, João Moreira e Anderson Paixão. Tô ligado. Se Anderson Paixão aí pega muito, irmão. Esse Anderson Paixão, esse goleiro pega, irmão. Vamos ver quem vai ser o melhor jogador do mundo. Vamos ver. Alexander, acho que foi mais uma vez, hein? Acho que mais uma vez o Arnold foi bola de ouro, mano. Mais uma vez, cara? Que isso, irmão? Caraca, o cara mais... Acho que foi mais uma vez que o Arnold foi o melhor do mundo, né, mano? Se não estiver enganado. Olha o que o Campos falou, hein? Hum, fomos o campeão. Ha, ha, ha. É até estranho falar em voz alta. Só quero agradecer o melhor técnico do mundo. O melhor time do mundo. A melhor comissão técnica do mundo. Ah, e o melhor torcida do que isso, mano? Olha o Campos, irmão. Que é o meu escutor, né? Não é o melhor do Brasil, não. É o melhor técnico do mundo. Respeita o Rogério Senna, parceiro. Respeita o Senna. E tá aí, rapaziada. Libertador e Rosário Central ganhou do Botafogo nos pênaltis, mano. Então nós não perdeu pro campeão, hein? Nós não perdeu pro campeão, hein? Mas acontece, né, cara? Acontece fazer o quê, né, rapaziada? Será que vai acontecer isso na vida real, mano? Será que o Atlético vai ganhar nos pênaltis, Botafogo? Bom, vamos lá. Os títulos individuais. André jogou na temporada. André foi o artilheiro, o Delacus, o líder de assistência. E Rogério Senna foi o melhor técnico. Não tem como, né, irmão? Não tem como ter sido o outro, né? Então tá aí, né, pra quem ficou em dúvida. Andrézão terminou com o artilheiro, 16 gols. Ah, empatado com o Franco Cristal. Toma, irmão. Jogou mais, jogou mais. Não importa. Ninguém tira mais. Ninguém rouba mais isso. Ele é o artilheiro e acabou. Bom, resultados aí. Final do nosso time tá aí, rapaziada. 17 gols pro Solomon. 17 gols pro André Henrique. Cara, mesmo com menos jogos ali, ele ainda conseguiu empatar em número de gols com o Solomon. Tudo bem que eu parei um pouco de dar oportunidade pro Solomon, né? O Campas também fez bastante gols aí. 10 gols. Tentou fazer 10 gols ali, né, rapaziada. Ainda fez 10 gols sem assistência. O Leonardo deu bastante assistência também essa temporada. O time deu uma melhoradinha ali do meu pro final um pouquinho, né? O Verão também fez bastante gols. O Shailon fez gol, deu assistência. Mas, cara, não vou mentir pra vocês que eu esperava um pouquinho mais do Solomon, tá? Eu não digo nem dos outros jogadores, acho que mais do Solomon um pouquinho. Cara, eu até tento, né, nos jogos, tá, rapaziada? Insistir um pouco no jogador. É porque, cara, igual eu falo, tem muitos lances que não vão pra vocês, assim, porque não é chance de perigo real. Mas eu tento, às vezes, cruzar muito a bola. Às vezes, insisto até demais. E aí, até fica chato. Mas, cara, tem a vez que ele não conseguia chegar. Tinha a vez que ele não cabeceava bem. Tinha a vez que ele perdia na bola aérea ali. Então, isso aí várias coisas dificultou. Mas não deixa de ser uma temporada boa do Solomon. Mesmo ter sumido no final da temporada aí. Próxima temporada, vamos investir em algumas coisas no time. Acredito eu, rapaziada. Fechar três contratações aí. Trazer um centroavante aí também. Eu acho que eu vou trazer um centroavante, apesar do André ter terminado bem. Eu acredito que dá pra gente trazer. Ou trazer pontas novos aí pra posição, tá, rapaziada? Volantes, acho que eu vou manter. Vou contratar um zagueiro, mas eu vou contratar um zagueiraço, né, rapaziada? Pra jogar aqui. Então, acho que três contratações a gente fecha pra esse time. Precisa fechar pra esse time aqui pra próxima temporada. Três contratações acho que resolve na situação. Vamos contratar. Acho que vender, rapaziada. Eu não pretendo vender ninguém, tá? Tem até proposta pro Shailon aqui. A maioria dos jogadores já renovaram, tá? Vocês estão vendo ali, ó. Toda a maioria, tudo 2030. Um ao outro aqui, 2029. Que ainda tem duas temporadas. O Edson Amado reservando proposta pelo Shakhtar. Eu não pretendo vender ele. Mas próxima temporada aí, podemos fazer aqui nas contratações. Ainda não caiu o dinheiro ainda da temporada. Próxima temporada, nós vamos ver quanto que vai cair pra nós aqui, rapaziada. Fechou a temporada. Finalizou o campeão brasileiro. Tivemos com dois títulos. E foi bom demais. Então é isso, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa a notificação, rapaziada. Compartilha o vídeo também com a rapaziada aí, mano. Agradeço demais você que assiste o vídeo aí. Deixa o seu comentário, rapaziada. Sua sugestão que vamos pra contratações nessa próxima temporada. Ajuda demais. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL